Bom, como o Paulo falou, o meu projeto de professor visitante iniciou o JITS no ano de 2019 e o meu projeto inicial era falar sobre startup, o caminho da tecnologia, o caminho da academia para o mercado, para a indústria. E por conta desse tema, eu acabei chegando no que seria o nível de prontidão tecnológica, o que seria a maturidade tecnológica que é conhecida como a sigla de TRL. Quanto tempo é preciso para se colocar essa tecnologia no mercado? Essa é uma pergunta que toda academia faz, a partir do momento que tem um produto e inicialmente a gente tem o ímpeto, tem a ideia de que esse caminho é por vias, como se fosse uma linha reta, na verdade ele é como esse outro desenho embaixo. Existem vários percalços que até que esse produto chegue no mercado. E consequentemente a gente tem que pensar um pouco qual é a estratégia para a solução de problemas. Então nós temos dois tipos básicos de estratégia. O tipo tech push, que nada mais é do que uma necessidade do mercado, porém ela nasceu na academia. Nasceu na academia, a academia vai procurar o mercado. E a outra estratégia é market pool, que nada mais é do que uma necessidade do mercado à procura da academia. Então essas duas estratégias, elas demandam maturidades diferentes de tecnologia. Analisando o TRL, que o Paulo já introduziu, que é basicamente mensurar o nível de prontidão de uma determinada tecnologia, nós sabemos que elas estão dentro de fases. Nós dizemos que são fases embrionárias, a fase do crescimento, a fase da maturidade. E maturidade, isso tudo compreende um síndrome de vida. Por que isso? Para mensurar o risco, para mensurar o nível de incerteza, para conhecer a recompensa, a atividade competitiva, a probabilidade de sucesso, a expectativa quanto à gestão, controle disso tudo, e estabelecer estratégias de P&D mais apropriadas, mais definidas, a estratégia do investimento, quanto que seria o aporte desse investimento e qual a necessidade desse aporte nas diversas fases do desenvolvimento tecnológico e a estratégia de marketing, obviamente. A busca de anterioridade é o primeiro passo que deve considerar para estabelecer o primeiro nível de prontidão. Por que que se faz? Como realizar essa busca? Como é que se relaciona a pesquisa? Então, a primeira busca é verificar dentro do mercado, dentro da comunidade, se tem alguma coisa similar já existente, quais são as publicações científicas que concentram aquele tema, quais as parcerias, quais as empresas que fazem isso, que a gente chama de players, o que tem de propriedade intelectual e as fontes de você fazer essa busca são inúmeras. Nós conhecemos várias bases de dados de propriedade intelectual, nacional seria o INPI, internacional o PCT e etc. Nós temos várias fontes e a gente pode, com isso, dimensionar o mercado que a gente vai atuar. Então, o que seria a TRL? TRL é uma métrica que faz com que você se situa em tempo e espaço. É possível você mensurar quanto tempo essa tecnologia vai para o mercado. Quanto mais próximo da realidade, mais a gente consegue ter definido os passos que a gente tem que seguir, não é muito simples, obviamente, principalmente quem está na academia, porque quem está na academia acredita que a sua tecnologia está pronta e que logo vai para o mercado, mas não é bem assim. Uma certificação leva, em média, oito, nove anos. Então, o processo de validação e certificação é um processo longo. É um processo que cai no que a gente chama de vale da morte. É um processo que, muitas vezes, o inventor acredita que, estando concedida uma patente, nós já chegamos à possibilidade de colocar isso no mercado e não é bem assim. Nós entendemos que o TRL, ele vem como um instrumento que nos ajuda a realmente encontrar a possibilidade de você minimizar esses níveis em que essa tecnologia se encontra. O TRL funciona como? É uma ferramenta que o Adalberto, acho que vai falar um pouquinho mais sobre isso, é uma ferramenta que foi criada em 1974 na NASA por um sujeito chamado Stan Seydin. Inicialmente, ele considerou sete níveis de desenvolvimento tecnológico. Em 1990, eles adotaram dois níveis a mais. Então, atualmente, nós temos nove níveis de maturidade. Essa tecnologia ou essa métrica, ela já foi validada pela ISO internacional. 16290, em 2013, e já foi espelhada por uma norma brasileira em 2015. Esse termômetro, ele mais ou menos, ele tem um crescente. O primeiro grau é comprovação dos princípios básicos. Após essa comprovação, se obtém o conceito daquela tecnologia. Aqui, no caso, seriam instrumentos de voo. Esse conceito é formulado e esse conceito é validado. Então, nós temos uma prova técnica. Depois, no TRL4, TRL5, praticamente, a gente tem a comprovação desta técnica. E essa comprovação tem que apontar todos os pontos críticos que nela consome. A partir deste momento, a gente já pode estabelecer uma metodologia para colocar isso em prática ou para colocar isso de uma maneira funcional. Até que, no estágio de implementação, que seria sete, oito, nove, nós já temos um sistema real comprovado de voo. Acho que a Adalberto vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Nós estabelecemos, nós não, neste estudo, nós temos dentro das fases algumas faixas que são interessantes de se considerar. A primeira faixa, a faixa vermelha, ela considera a ideia até a prova de conceito. Então, nós estamos dentro de um patamar em que você tem uma ideia. Nesta ideia, nós temos os princípios básicos, a formulação da tecnologia e a pesquisa propriamente dita para a obtenção da prova de conceito. Na fase amarela, que é uma fase mais difícil, é uma fase em que a grande maioria das pesquisas, elas são abandonadas ou elas se percebem ao longo do tempo que aquilo tem uma concorrência que é muito melhor que aquela ideia e ela pode parar por aí. Então, essa faixa amarela é a faixa em que se deve produzir os primeiros pilotos, dez pilotos, para depois seguir uma faixa, um período de implementação que é nesse período da fase verde. Do ponto de vista médico ou do ponto de vista biológico, nós fizemos uma transposição dessa técnica, dessa metodologia para a área biológica. Então, nós temos que, do mesmo jeito, a fase vermelha, de 1 a 3, um estágio inicial onde a gente tem que ter a prova de conceito totalmente definida. O estágio 4 já tem o desenho e o desenvolvimento, o estado da técnica ou o estado da arte totalmente pronta. No estágio 5 já tem a obtenção de protótipos e aí já se apontam as falhas, os pontos críticos para que ela possa ser corrigida e passar para a fase mais crítica, que é a fase 6, que é a prova funcional. A prova funcional consiste nos três estágios de fase clínica, fase 1, 2 e 3 de pesquisa clínica e isso deve ser comprovadamente obtido por documentos, obtido por certificações, validação. Então, esses primeiros estágios eu chamo de validação, o estágio 6, o estágio de certificação, e cada um deles precisa ter suas correspondências em termos de aferições, de referis de publicações, apontamentos do livro de laboratório muito bem documentado, enfim, para que isso prossiga num estágio de implementação. Nesse ponto, nós podemos já estimar o ciclo de vida total do projeto. Então, digamos que a pesquisa básica, nós temos um conhecimento de que como isso vai funcionar, tem a prova de conceito e por conta disso, para alavancar as outras fases, eu tenho que buscar um tipo de recurso. obviamente, nessa fase, o risco é muito alto para o investidor e o montante de dinheiro é menor. Então, nós temos algumas estratégias, que eu vou falar um pouquinho para frente, do tipo de recurso financeiro que a gente pode aportar nessa fase. A fase do 3, 4 e 5 é uma fase em que nós chamamos de vale da morte, ou seja, é uma fase em que a maioria das tecnologias estão. Nesta fase, muitas tecnologias, se foram registradas em uma agência de patentes, elas estão em análise, no Brasil, uma análise de patente leva em torno de 11, 12 anos, levava, agora parece que tem uma mudança nesse sentido, e essa fase, a tendência é os inventores ficarem muito acomodados e não progredirem na evolução do projeto. Então, o que eu digo de não progredir? Não buscar a certificação. Nessa fase, você já precisa de um registro, já precisa de colocar isso em prática, para chegar na fase 6, que é a fase de comprovação clínica, ou também chamada fase funcional, para depois seguir a implementação. A implementação, ela consiste não só na escalabilidade, mas em toda o dimensionamento daquela tecnologia, de implementar aquela tecnologia. Nessa projeção, eu cito algumas fontes de financiamento. Nessas fontes, a gente pode dizer que as fases mais iniciais, elas são conhecidas como love money, é um montante pequeno, mas o que é importante definir aqui, é que quanto mais inicial, maior é o risco. E, consequentemente, menor é o valor do dinheiro, ou o valor da tecnologia. Alguns investidores preferem entrar nessa fase, porque crescem junto com a tecnologia. Outros investidores preferem estar numa fase mais avançada. Porém, estando numa fase mais avançada, nós dizemos que você tem um montante de dinheiro maior, mas o risco é menor. Então, nós temos diferentes aportes de dinheiro. Na fase mais seguinte, que seria 3, 4, 5, existe um aporte de seed money, ou um aporte de um investimento semente, ou um investidor anjo. Mais para frente, um venture capital, e assim sucessivamente para montantes de valores maiores, como é o caso no final, mais de investimento bancário. Acho que o Adalberto tem alguma experiência, porque ele passou exatamente com todas essas fases na tecnologia que ele tem atualmente, que é uma startup no setor aeroespacial. Essa outra projeção mostra exatamente quais as necessidades que nós temos de evolução do projeto e quais recursos que a gente pode aportar. CNPq, CAPS e as fundações de apoio, FAPESP, FAPESC, FAPERG, podem aportar valores durante praticamente todas as fases de evolução do projeto, mas especificamente aporta valores na área acadêmica. A Embrapi também é uma outra agência que também consegue aportar desde que a pesquisa tenha a prova de conceito definida. É preciso apresentar um plano de negócio. A FAPESP, por exemplo, ela financia a você adquirir esse plano de negócio. A FINEP, a partir do TRL 4, capital anjo, investimentos de grande porte e bancos, mas no TRL mais avançado. Por conta disso, esse tema, ele suscita muita área, muitas pessoas, muitos investigadores na área de gestão. E estipulou-se um tipo de calculadora de TRL. Essa calculadora de TRL foi aplicada na área aérea espacial e agora eu fiz uma adaptação para a área médica, para a área acadêmica médica. E dessa forma, obviamente, eu coloquei as nove perguntas básicas, mas dessas nove perguntas tem outros desdobramentos quanto a esse questionário. E isso é feito de forma entrevista com os inventores. O TRL 1, quais são os princípios básicos da ideia? Como é que foram relatados isso? O TRL 2, a concepção geral da tecnologia foi formulada, foi relatada, foi comprovado no TRL 3 o conceito do futuro produto tecnológico. No 4, esse conceito já determinou um modelo técnico, você já tem a prova de conceito feita, já foi mostrado os pontos críticos, já foram verificados esses pontos críticos no TRL 5. No 6, como está sendo planejado ou qual é o seu plano de ação para efetivamente fazer um piloto clínico, TRL 7, esse piloto foi comprovado, já temos um protótipo e aí o produto final já está compatível com o sistema real, já foi testado, comprovado em ambiente operacional, para que no TRL 8 e 9 o produto já tenha sido empregado com sucesso em voo espacial. Então, as respostas são respostas simples, sim, não, e cada resposta não pula-se para o TRL, considera-se o TRL anterior. Os aspectos regulatórios praticamente eles estão em todo o processo, no setor de ciências da vida, pesquisa clínica, o desenvolvimento, a comercialização, precisa, necessita, ter licenças, adequações, autorizações, registro. Quem que regula isso? A Anvisa regula parte desse sistema, mas outros órgãos também regulam, dependendo do tema que está na questão. Tem que se lembrar aqui que o Conep é uma figura também importantíssima nos estágios iniciais da pesquisa, principalmente quando envolve seres humanos. Tudo isso é baseado numa legislação que pode ser em forma de resolução, portaria ou uma instrução normativa. Nós fomos contemplados no início desse mês com essa lei complementar, número 182, em que institui o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador. Altera a lei já existente de 1976 e essa lei complementar, número 123, 2006. Chama atenção o artigo 2º, que define o papel do investidor anjo, se é sócio, se não pode ser sócio, como que isso fica dentro do sistema. O ambiente regulatório é sempre experimental e cria-se o Sandox Box regulatório. Isso facilita muito, porque minimiza alguns passos dentro dessa cadeia de evolução da maturidade tecnológica e permite autorização temporária dos órgãos e entidades competentes. O artigo 3º, são diretrizes que estimulam ao ambiente empreendedor, facilitando ações de entes públicos e privados e a relação entre eles. E o artigo 11º, os órgãos e entidades da administração pública com competência de regulamentação setorial podem, individualmente ou em colaboração no âmbito dos programas de ambiente regulatório experimental, fazer com que crie um ambiente de inovação que também se chama de ecossistema, incubadoras, favorecendo assim a implementação das startups. Dentro da escola, eu pude desenvolver um trabalho dentro da JITS e a minha área de concentração primeira foi mapear todas as tecnologias existentes. Nelas, eu verifiquei que tinham tecnologias que estavam sendo requeridas, estavam em trâmite, tecnologias que foram abandonadas, indiferidas e tecnologias que foram desistidas. Nós, eu pude dividir em áreas de conhecimento essas tecnologias, considerando todas propriedade intelectual e aqui eu tenho não só patentes como modelo utilidade, como software, dentro da área de fármacos, bioengenharia, biofármaco e biotecnologia, engenharia de produção e processos. Ao todo, nós estamos em trâmite com 36 tecnologias. Inicialmente, somente pelo que está sendo exposto na base do INPI, nós temos um resumo e pelo resumo, eu defini esse TRL ou grau de maturidade em nove tecnologias no estágio 3, quatro tecnologias no estado 5, nove tecnologias no estado 6, quatro tecnologias no estado 7. Dando um total, essas que foram, que estão vazias, é porque estão numa fase de sigilo e, portanto, eu não tenho a disponibilidade do conhecimento do teor da tecnologia. então, tendo um total de 36. Das tecnologias concedidas, nós temos 25 e elas estão distribuídas dentro dessas áreas, a maioria delas na área de bioengenharia, seguindo a área de fármaco e a área de engenharia de produção e processos e a área de biofármaco e biotecnologia. Dessas concedidas, nós podemos verificar o seguinte, numa primeira avaliação prática somente pelo resumo, nós encontramos sete tecnologias, nove tecnologias no estágio 7, o que me surpreendeu, porque já estaria aí fazendo uma parceria com o mercado. Uma tecnologia no estágio 6, cinco tecnologias no estágio 5, duas tecnologias no estágio 4, seis tecnologias no estágio 3 e uma tecnologia no estágio 2. Achei essa tabela um pouco duvidosa. Então, eu apliquei aquele questionário e fiz entrevista com todos os inventores das tecnologias e pude perceber que esse questionário promove ou permite que a gente tenha uma mensuração mais fidedigna. Então, das 25, encontrei só uma no estágio 6, nenhuma no estágio 7, uma no estágio 5, quatro no estágio 4, seis no estágio 3, quatro no estágio 2 e nove que nós não conseguimos aferir porque eu não consegui a entrevista com os inventores. Isso mostra que a universidade, dentre todas as tecnologias que foram concedidas, que espera-se que leva-se 10, 11 anos para concessão pelo INPI, espera-se que ao final desse tempo ela já está pronta para o mercado, ou seja, eu esperava que essas tecnologias já estivessem em um estágio mais avançados quando não, elas estão em um estágio 3, em um estágio só de prova de conceito. E por que que isso acontece? Primeiro, porque não existe muito incentivo para fomentar essa determinada tecnologia. Segundo, pela total falta de recurso para alavancar a tecnologia e isso pode determinar alguns passos ou algumas ações que nós devemos promover dentro da agência para que isso tenha um resultado melhor. do que? Obrigado. Obrigado. Obrigado.